Vida minha, tu sei que a vida gana me paga Agora minha, lindas tu te trama ogni feliz E da vida minha, tu sei a rosa que o precioso vai gestar Numa sangue me notizia o goleva Vida minha, tu sei o bada que o carnal vai gestar Coro meu, que esta vida sem te ganha a gioca Vida minha, nós somos uma coisa com a eternidade Nós cantamos nas nuvens, tua mamãe Estou de acordo com o mundo, vado, sei que é mal a mente Vida, aspetta a casa, estou de cair, não digo niente Que é uma boa noite, se não brinde, já dormi Vida aqui no vaso, quanta coisa faz capir